Bem, muito boa noite, muito boa noite, aqui e ali direto de Garopaba Mostrando aí um pouquinho como está Garopaba no início da noite desta terça-feira, 23 de maio, né? Já chegando aí, quase aí já no mês de junho, Garopaba ainda com temperatura bastante alta, né? Literalmente o verão de maio, como se diz, né? Garopaba aí com uma onda de calor realmente bem interessante aí Hoje tivemos um dia de sol a pino, vocês viram que eu postei um vídeo hoje, eu fiz um tour aqui à tarde, né? Para mostrar para vocês como estava Garopaba hoje à tarde, na realidade o dia inteiro foi de sol aqui em Garopaba, né? O dia inteiro, e hoje aí um movimento na praia, né? Toda aquela situação aí, a galera realmente gosta de estar na praia, né? E a gente viu aí inclusive pessoas tomando banho de mar, tomando banho de mar Nós já estamos chegando aqui na Avenida dos Pescadores Olhem só, galera Vocês vêm aí agora, é diferente de hoje à tarde, né? Hoje à tarde eu fiz um tour para vocês aqui E ainda disse, olha, não tem movimento, né? Na rua, a não ser os carros estacionados, né? Mas agora à noite já tem a movimentação, porque o pessoal já saiu do trabalho E agora já estão nas suas correrias aí para ir para casa, né? Bem que aqui não tem nada de movimento, mas ali na área dos supermercados e tal tem bastante movimento Bem, estamos já entrando aqui na Avenida Avenida, para variar aí, vazia Tá tudo vazio aqui, mas tá bom, né? Tá bom Aí a gente está aí acompanhando a angústia dos pescadores, galera Puxa vida É claro que ainda vai ter tainhas aqui, mas já são vários dias, né? E essa galera, pô, se preparam bastante, né? Por bastante tempo para pesca da tainha e de repente a tainha ainda não chegou Algumas tainhas já foram pescadas? Sim, algumas Mas muito pouco Muito pouco mesmo, né? Aí para toda a preparação, os gastos, né? Que os pescadores têm Não foi nada até agora, né? De tainhas Mas na última sexta-feira começou aí o vento O vento nordeste, né? Aí complicou mesmo aí Bem, galera, nós vamos entrar aqui no Centro Histórico A gente vai terminar esse nosso tour aqui lá na praça do Centro Histórico, tá? A praça que é aqui no final desta rua Essa rua aí que está com uma iluminação nova do lado direito O lado esquerdo ainda não foi retirado Lembrando que essa iluminação do lado esquerdo será retirada, tá, galera? Só vai ficar esses postes pequenos aqui do lado direito, né? Só esses aqui, né? Mas no mais aí, eles já estão fazendo as instalações, né? Porque a fiação é subterrânea aqui do lado esquerdo Por isso que vão tirar aí Não vamos ter mais esse visual dos fios Por exemplo, na igreja Na igreja, ali Quando a gente quer fazer foto da igreja Na praça A primeira imagem que aparece São os fios, né? São muitos fios E aí agora, né? Tirando esses fios aí Com certeza as fotos ficarão ainda melhor, né? Com certeza aí O visual vai melhorar O visual vai melhorar Bem, nós já estamos chegando aqui na praça Lembrando que nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 de junho Nós teremos aí a 23ª Quermestre de Garopama Nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 de junho A 23ª Quermestre de Garopama E nós vamos trazer imagens pra vocês Com certeza Tá aqui, galera Eu vou fazer a volta na praça E vou terminar Esse nosso passeio Esse nosso pequeno tour Ali na rampa de acesso da praia, né? Já quero mandar um abraço aqui pra essa galera Aqui, ó Shirahama Sushi Já quero mandar um abraço aí São os nossos parceiros também, né? Shirahama Sushi Vamos lá Aqui À direita Também nós temos um grupo de pescadores, né? Que é lá na Praia da Vigia Sobem aqui do lado direito Os pescadores que ficam na Vigia do Peixe Lá na Praia da Vigia Deu pra entender essa mistura de vigias e vigias? É isso aí Bem, estamos chegando aqui na rampa de acesso da praia Aí aqui A gente termina aqui O nosso passeio Aqui a gente termina O nosso tour Tá aí, galera Olha só Essa É a nossa Garopaba Garopaba, sua linda Show de bola Desejo a todos Uma ótima noite Valeu